Único no momento, sediado na Rua Direita, no Centro Comercial José Maria Gomes, bem no coração de Montalagre, festejou o seu primeiro aniversário do espaço físico na companhia de amigos e clientes. Com o início da atividade há cerca de três anos, em casa, deu-se este passo importante no que diz respeito ao desenvolvimento da empresa, tendo vindo a fazer as delícias dos clientes, espalhados por Portugal e pelo mundo, com trabalhos personalizados, feitos a gosto e à medida do cliente. Aliado à tradição portuguesa de montanha, o Borel assume um papel inovador, criando modelos que se adaptam às necessidades, gostos e desejos do cliente. Elsa Flor agradece a todos, em especial aos clientes, que sem eles o sucesso seria uma miragem. Foi um ano de aventuras, em que entramos numa brincadeira e agora tornou-se uma coisa mais séria, mais visível, mais reconhecida. Foi um ano de grande trabalho, de grandes experiências, de muitos produtos, que alguns se tornaram produtos bastante vendáveis. E esperemos que para o ano seja igual, ou melhor, não é? Porque o que nós queremos na empresa é que as coisas evoluam e nós também com elas. E queremos agradecer aos nossos clientes por terem apostado em nós, aos nossos amigos por nos fazerem investir mais, por nos motivarem, porque sem os clientes e os amigos e todas as pessoas que gostam de nós e do nosso trabalho, nada disto seria possível. Carlos Gonçalves testemunha o sucesso que se tem vindo a registrar desta pequena empresa, único no momento. Faz agora um ano da abertura do nosso espaço, do nosso ateliê e loja. Tem sido um ano bom. Muita gente tem ouvido falar de nós e nos tem procurado para ter peças em murela ou peças específicas que as pessoas imaginam. E ao longo deste ano, de facto, tem corrido bem. Temos lançado diferentes produtos, temos feito coisas diferentes, coisas novas. E sempre de acordo com aquilo que as pessoas pretendem. Uma marca presente da empresa é, sem dúvida, a personalização das peças feitas para cada momento e para cada pessoa, como referiu. Acho que se pode esperar um bocadinho de tudo. Tudo depende do artigo que a pessoa procura, daquilo que eles imaginam para si próprios. Nós temos os nossos modelos base, quer em termos de vestuário e em termos de decoração de tudo o que nós fazemos. E depois tudo pode ser sempre alterado ao gosto do cliente, ao gosto da pessoa, às necessidades próprias que a pessoa tem. A oferta é variada e cada vez mais quantitativa, com o passado deste último ano. Nós, quando começamos, começamos com objetos mais pequenos, como porta-moedas, estouros escolares. Fomos criando e lançando. Já há um ano atrás tínhamos lançado as coleções de vestir, as capas. Estamos a apostar cada vez mais em casacos, peças para o homem, peças de vestuário para a criança. Temos uma panóplia de variedade, temos uma grande variedade de produtos, que vão desde saias, boinas, chapéus, almofadas, acessórios para o cabelo. Tentamos ter uma oferta diversificada, onde consigamos atingir tanto homens como mulheres como crianças e de todas as idades, ou seja, se não pode ou se não gosta de uma capa, pode comprar um casaco, se não gosta de um casaco, tem um colete, tem um gancho para o cabelo, tem uns brincos, tem uma mala, quer dizer, pode escolher uma infinidade de produtos de acordo com o seu próprio gosto. De há um ano para cá surgiram alguns produtos novos, que um pelo menos, ou dois, são os nossos best sellers, é a capa casaco, que já foi vista em alguns meios de comunicação social, e produto para a criança, capas para a criança ou coletes para a criança. São produtos que estão assim muito bem, se bem que o nosso suporte é a mesma personalização, de acordo com o gosto e as características que o cliente quer adaptar à peça em si, misturando cores, misturando desenhos, misturando bordados, tamanhos, a combinação é infindável. A gratidão marca o seu espaço, como referiu Carlos Gonçalves, de todos aqueles que de uma ou outra maneira participam ativamente ou indiretamente para que este sucesso de empreendedorismo tenha continuidade. Neste dia só temos que agradecer a todos, quantos nos visitaram ao longo de todo o ano, a todos os amigos, a todos os clientes que nos desafiam, que nos propõem criar peças novas, peças diferentes, e todos aqueles que nos publicitam usando as nossas criações, muito obrigado a todos e esperamos continuar cá por muitos mais anos. Assim, foi celebrado o primeiro ano de atividade com loja física, num animado convívio, contando com a presença de clientes e amigos e com a certeza de que muitos anos virão com muito sucesso, ficando desde já um convite a toda a comunidade nacional e internacional a visitar o espaço. Parabéns, único no momento, e que se festeje muitos mais aniversários. Parabéns, único no momento, e que se festeje� um maior número de pessoas, Parabéns, até os eventos, e que se sentem até a comunidade nacional?